Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Bahia É a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 E 21 é isso galera, domingo de manhã para você tomar aquele café e assistir esse jogaço aqui no canal Rodrigo M18 O que acontece aí domingão às 11 horas da manhã Vamos com a equipe do Atlético que vem aí de vitória fora de casa 2x1 contra o Corinthians O Galo que vem de 5 vitórias consecutivas, tem 25 pontos e é o vice-líder Encarando a equipe do Bahia que vem de uma derrota pesada, 5x0 em casa para o Flamengo O Bahia que está na 8ª colocação com 17 pontos E é isso aí pessoal, e o Atlético Mineiro já saiu jogando E eu peço a todos que deixem aquele like, para dar aquela força aqui para o canal Para que os jogos do Campeonato Brasileiro continuem firmes e fortes por aqui O Atlético também conquistou a vaga nas quartas de final da Libertadores E está aí também nos preparativos para jogar a Copa do Brasil Copa do Brasil que rola na próxima semana, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais Vem trabalhando a equipe do Atlético, o Zarádio girou, bateu para o gol Toca em cima na zaga, corta a zaga do Bahia E você, já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então não perca tempo Se inscreva e seja bem-vindo Clique no sininho para receber todas as notificações de conteúdo É a temporada pegando fogo, Campeonato Brasileiro disputado Vamos ver essa jogada Nath o protegeu, tem dois na marcação Tentou clarear por ali Trava bem a marcação do Bahia E vem pressionando nessa saída de bola Conde, abre aqui na esquerda para Matheus Bahia Tony Anderson, adianta na frente Vem trabalhando a equipe do Bahia, intercepta bem Nath Vem na movimentação a equipe do Atlético Mariano, dominou, tocou na frente para Savarino Vem na movimentação, Hulk Tentou, passa a frente buscando Tietê Corta por aqui a zaga do Bahia E é lateral aqui pela direita Tem Mariano na cobrança Ele toca na frente, mas cobra mal para ali o lateral Dá uma bola só para a equipe do Atlético Que vem trabalhando Nath tentou o passe Hulk dominou na boa na sua característica Belo gira, batida para o gol Gol No Atlético Para abrir o placar por aqui É gol dele, é gol do Super Hulk Para fazer mais um no Campeonato Brasileiro Para fazer o quinto gol no Brasileirão Ele que fez dois gols na última partida contra o Corinthians E um belo giro Aí só mandou no cantinho Sem chances para o Matheus Teixeira É o Atlético fazendo o primeiro gol da partida Aí novamente o replay do lance Dá para ver ali o tapa consciente Sem muita força Apenas para atirar do goleiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Atlético Mineiro 1 Bahia 0 É o Atlético mostrando toda a sua força Querendo garantir os três pontos Para encostar no Líder Palmeiras O Atlético conseguiu encaixar uma boa sequência no Brasileiro Vamos ver essa jogada Mas na Libertadores Foi no sufoco Foi nos pênaltis para superar o Boca Juniors Vamos ver essa jogada Olha o perigo Bahia insiste Jogada da entrada da grandeira Batida para o gol Segura a Everson Ele tem pressa Tenta a ligação lá na frente Savarino Domina na boa Toca para a Zarat Vem avançando bem a equipe do Atlético Tentou o passe na frente para a Tietê Interceptar bem por ali a marcação Matheus Teixeira Tenta a ligação direta Buscando o Rodriguinho Rodriguinho conseguiu ajeitar Patrick de Luca Toca para Matheus Bahia na esquerda O Bahia tenta armar esse ataque Melhor para a cobertura do Atlético Hulk Dominou Girou Tocou na boa Alan não conseguiu dar sequência no lance Pressiona em cima essa saída de bola A equipe do Atlético Juliana em casa Sabe da importância de garantir os três pontos Vem na movimentação Alan domina Segura Abre para Tietê Vem trabalhando bem o Atlético Savarino Tocou para Hulk Conseguiu ganhar da marcação Pode ser um grande lance Alan pediu dentro da área Levou na linha de fundo Tem a marcação em cima Tocou Savarino Cruzou na medida E o segundo E o segundo Para fora Chegou fechando muito bem Além dentro da pequena área E novamente o replay do lance Ótima jogada do Savarino Hulk Hulk Estigou com este gol Vai a 5 Encosta ali no Robson Do Fortaleza No Elton Do Cuiabá Com 5 gols No Campeonato Brasileiro E a arbitragem aponta Final É isso pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Atlético Mineiro 1 Bahia 0 E é isso pessoal E o Bahia Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De Segundo tempo Por aqui Bahia com certeza Vai para cima Vai atrás do resultado Aí o tapa na frente Buscando o Rodriguinho Tranquilo Para o goleirão Everson Everson foi o destaque Do Atlético Contra o Boca Juniors Tanto nos pênaltis Atormentando os cobradores argentinos Quanto Para garantir o seu gol E a classificação Da equipe brasileira Nas quartas de final Batida do Hulk Espalma o Matheus Teixeira Estava ligado para ali O goleirão no Bahia E é escanteio Galera Falando um pouquinho De Copa do Brasil Olha Que coincidência Eu não lembrava Não lembrava Vou falar para vocês Sinceramente Mas Quarta-feira Teremos um novo Atlético Mineiro e Bahia Aqui mesmo no Mineirão Agora Válido pela Copa do Brasil Os dois times Se enfrentam aí Na fase de oitava De final E jogaço Que com certeza Você acompanha por aqui Então é importante Você estar inscrito Com o sininho ativado Para receber aí Todas as notificações De conteúdo Este jogaço Entre Atlético Mineiro e Bahia Pela Copa do Brasil Então se inscreva Seja bem-vindo E bora conferir tudo Por aqui Galera Olha o Gilberto Aí não está valendo nada Está marcado Impedimento Vem Everson Na cobrança Ele lança lá na frente Buscando o Hulk Lidia Subiu bem Vamos ver essa jogada Vem trabalhando A equipe do Atlético Dodô Domina pela esquerda Toca na frente Vem na movimentação Nath Abriu na esquerda Olha o perigo Vem avançando bem O Atlético Clareou Ficou ali reclamando Arbitragem Manda seguir o lance Gilberto Tem Rodriguinho pedindo Hum Aí deu um engrossado Gilberto ali na jogada Olha o Galo Trabalhando Hulk Toca atrás Nath Bem na movimentação Tietchan Tocou para Sabarino Olha o perigo Trava bem Lidia Faz o corte E tenta armar esse ataque Melhor para a equipe Do Do Atlético Que tenta o segundo gol Bahia não consegue Encaixar o seu jogo Vamos ver essa movimentação Mariano Tocou na medida Olha o Atlético Chegando para o segundo Trava bem por aqui A cobertura Patrick de Luca Toca para Rodriguinho Vem na movimentação Bahia tenta encaixar Esse ataque Está difícil Um tapa na meia Nath O Fernandes Ele domina Abre lá na direita Vem Ampliando Os passes A equipe mineira Em busca de fazer O segundo gol O tempo vai passando Já estamos com 78 minutos Abertura da direita Para a roça E pode ser um grande lance Nas costas da marcação De Gilberto pedindo Pinto cruzamento Bola sobrou dentro da área A Hever corta de qualquer jeito Mas corta mal Olha o Bahia Para fazer o gol de empate Gol No Bahia Para deixar tudo igual por aqui Valeu a pressão Valeu a insistência Na blitz Da equipe do Bahia Conseguiu encaixar Um bom ataque A pressão Na saída de bola Do Atlético Aí o cruzamento O Hever cortou Mas cortou muito mal Acabou soltando ali Na entrada da grande área O Tony Anderson Recebeu E bateu Forte cruzado É o empate Do Bahia Que vai em busca Dos três pontos Vai em busca Da vitória Por aqui em BH Aí a batida Do Tony Anderson Vai inventando alterações Na equipe Do Atlético E agora aqui no canal Rodrigo IM18 Você tem Atlético Mineiro 1 Bahia Também 1 É um resultado Excelente Para a equipe do Bahia Mas agora Vai atrás dos três pontos O Atlético Não pode dar mole O Palmeiras Foi muito bem Fortaleza Flamengo Times que estão aí Querendo essa segunda Colocação na classificação Olha o Gilberto Segurou Abriu na esquerda Para Matheus Bahia Vem descendo bem Tem Rodriguinho Na linha de fundo Pintou o lançamento Olha o perigo Consegue ganhar Escanteio Vai todo mundo Para dentro da área Tem Rodriguinho Na cobrança Pode ser o lance Para garantir os três pontos Rodriguinho Cruzou na medida Chegou Vejando o Gilberto Corta a zaga Sobrou Para Felício Mariano Toca atrás Para Júnior Alonso O Bahia Pressiona essa saída De bola A bola Sai ali pela lateral E a arbitragem Aponta Final É isso Ela era Final De partida Atlético Mineiro 1 Bahia Também 1 Um resultado Que não é muito bom Para a equipe do Atlético Corre o risco De ser superado Pelo Fortaleza E também pelo Red Bull Bragantino Já o Bahia Vai a 18 pontos Também Fica ali fora do G6 Vai aguardar aí O desenrolar Desta décima terceira rodada Então é isso aí galera Relembrando aqui Para vocês Que na próxima semana Teremos as oitavas De final da Copa do Brasil E o confronto Entre Atlético Mineiro Bahia É isso mesmo Agora mata-mata Valendo vaga Nas quartas de final Da Copa do Brasil Então fique ligado por aqui Se você não for inscrito Seja bem-vindo Garanta aí a sua inscrição Clique no sininho Para dar aquela força Aqui para o canal E também para você Ficar ligado em tudo Que rola por aqui Fechou? Tamo junto galera Ah Lembrando Que além de Atlético Mineiro e Bahia Teremos outros jogos Da décima terceira rodada Por aqui Também teremos Grêmio e América Mineiro Palmeiras e Fluminense Fortaleza e Red Bull Bragantino Flamengo e São Paulo Santos e Atlético Goianiense Atlético Paranaense Internacional Esporte Ceará Juventude Chapecoense Cuiabá E Corinthians Fechou? Tamo junto Até mais Forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau